E aí, vocês estão bom? Eu sou o Frazilho e eu vim aqui hoje para trazer as novidades do resumo da semana. Então o nosso canal PSBR Play, ele já tá no ar, a gente já tem um quadro lá que é o podcast, onde a gente vai estar falando um pouquinho da nossa história, porque que a gente resolveu montar esse canal com qual objetivo e também vai estar estreando aí logo, logo o quadro do Pino, onde ele vai estar falando de tecnologia. Então se inscreva, dá uma força, dá um like nos vídeos lá, ativa o sininho, tá bom? E vamos aos nossos resumos aí da semana. Bora lá? Então a nossa primeira notícia a respeito de GTA Trilogy, né? Então o GTA Definitive Edition aí, como eles estão sendo chamados, na verdade é GTA Definitive Edition, Miami Vice City, GTA Definitive Edition, San Andreas, GTA Definitive Edition, GTA 3, né? Eu acho que eles estão meio que chamando dessa forma. Esses três jogos são compilados de jogos que a Rockstar anunciou, só que ela não falou data de lançamento, ela não deu mais informação, né? Ela fez o que ela faz, né? Rockstar fazendo aquilo que ela gosta, né? Que é deixar a gente sempre na dúvida. Tem outra dúvida? GTA 6? Tem, né? Que nunca vai sair. Enquanto vocês estiverem jogando online aí e dando dinheiro, né? Comprem, 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 né? Que nem o Bottini lá. Acho que vocês não vão entender essa referência, porque eu sou uma pessoa nova. Bom, whatever. Então o que que vai acontecer? Eu acho que o GTA 6 vai demorar muito. E aí eles decidiram, né? Tá lançando essa compilação remasterizada. Só que eu, particularmente, achei que ia ser uma remasterização meia capenga, né? Não achei que eles iam trabalhar muito, não. Porque remasterização geralmente é. Porém, no site GTA Fórums, né? Teve um Insider lá que ele garante que a atualização ela vai ser bem melhor. Então vai ter atualização na iluminação, esperamos aí um Ray Tracing para quem joga na nova geração em PC. Vai ter 60 quadros por segundo, vão ter melhorias em todas as texturas, aparentemente. Texturas em alta definição, então o jogo vai ficar muito mais bonito. Só que, e também o principal, acho que vai ser a atualização dos controles, né? Que vai ser mais parecido com o esquema do GTA 5. Porque quem jogou os antigos, né? Principalmente o GTA 3, eu acho que já deve estar muito mais velho, sente que o controle é muito ruim, né? A gente não tem sistema de cover, sistema de mira também não é bom. Então, parece que a atualização de GTA vai ser melhor do que a gente pensa, hein? E provavelmente vai estar sendo lançado até o final do ano. Porque teve um outro boato que a versão física aí do jogo vai estar chegando em dezembro. Então, a próxima notícia é a respeito de uma votação que aconteceu num site chamado Trusted Reviews. É um site até bonzinho, assim, eu aí dou uma entrada para ver, tá? Fui lá na aba de videogame, na parte da sessão de videogame, eu achei que tava games, né? Aliás, eu achei que tava meio desatualizado, sabe? Mas tudo bem. Então, é um site aí que ele é meio que funciona como Metacritic, sabe Metacritic? Onde a gente pega as médias lá das notinhas, né? Que nem o povo fala. E eu adoro postar isso. Adoro falar de notinha, né? E eu só jogo jogo acima de 80 mais mesmo. Por quê? Porque o jogo tá 350 conto, né? E eu não vou ficar comprando qualquer coisa. Então, se você gosta de pagar pra ver, eu não gosto. Mas, tudo bem. Então, esse site, o Trusted Reviews, ele colocou em votação lá, né? Com os usuários, qual é a plataforma do ano, né? Entre os videogames, claro. E o Playstation ganhou, ganhou com cerca de 34%. Foi o melhor ano da Playstation? Não foi. Foi um bom ano? Foi, né? A gente teve bons jogos, como Return, né? No começo do ano, que é um exclusivo de Playstation 5, aí que é legal. Legalzinho. Eu, particularmente, não terminei, tá? Não terminei. Cheguei no último bioma lá, na última fase. Morri, não tive pacientes. Instalei o jogo, né? Fui na fúria mesmo. Quick Rage. Mas é um jogo bom. Bom, eu não sabia o que era um world-like. Agora eu sei. Nunca mais chego perto disso. Mas teve o Ratchet & Clank, teve o Kina, né? E, então, foi um ano bom. A próxima notícia é a respeito de Resident Evil. Então, o site japonês da Capcom, né? Lá no Japão. Então, se é japonês, é no Japão, né? Abriu uma página, né? Uma consulta lá, onde ela tá falando que vai revelar algumas novidades nos dias 24, 25, acho que 26, até 28, parece que vai ter uma série de novidades, né? Uma dessas novidades, que não é mais novidade, é a versão VR, né? Dos óculos lá, do Resident Evil 4. Sim, eles conseguiram esse prêmio mal um pouquinho do Resident Evil 4 e agora também vai sair pra VR, né? Então, essa versão, né? Talvez aí, essas notícias, elas vem alguma surpresa, né? E estão falando de um novo Resident Evil. Mas é um Resident Evil canônico, né? Que nem o povo fala. Será que tem a ver? Não é um 9, não vai ser um 9, né? Até porque o Resident Evil Village saiu há pouco tempo, pouquíssimo tempo. Então, não vai ser o 9 que eles vão anunciar. Provavelmente, a respeito daqueles rumores que tiveram alguns meses atrás, onde a Capcom estaria trabalhando num spin-off. Não é um Revelations 3, mas é um spin-off. É como se fosse um um Revelations, mas uma outra pegada, né? Então, vamos aguardar. Outra notícia aí também a respeito do Resident Evil, dessa vez sobre Resident Evil 3, né? Quem jogou o remake do Resident Evil 3 ficou bastante decepcionado, né? E eu gostei, mas faltou muita coisa, né? Não vou negar. Um jogo muito curto, cortaram muita coisa. E, sendo assim, tem um fã aí, e depois que a Unreal Engine 5 foi liberada, ele começou a trabalhar numa versão, um remake do clássico, né? E tá muito bonito, tá muito bonito. Eu vou deixar o vídeo aqui ou aqui, eu não sei onde vai ficar, mas pra vocês terem uma ideia aí de como o jogo tá ficando. E só que não tem dados de lançamento, óbvio, né? É só um vídeo mesmo, não tem uma demo, não tem nada. Então, quem quiser ver o vídeo, aproveita, porque provavelmente a Capcom vai fazer, a Capcom, aliás, né? Vai fazer aquilo que ela sempre faz, que é derrubar os seus projetos feitos por fãs aí. Então, outra notícia é a respeito do lançamento do GeForce Now no Brasil, né? Então, o que acontece? Eu tava curioso, quando falaram que ia lançar, né? Até por causa do sistema lá da Cloud, né? Do Xbox, que eu achei bem interessante. O começo funcionou bem, depois ele, você não conseguia jogar, era filas e mais filas, né? Me senti até, sei lá, no banco, me senti no mercado querendo entrar agora com a pandemia, né? Apesar que agora já melhorou, graças a Deus. Mas, então, era fila, né? Depois, só fila, fila, acabei desistindo de rodar os jogos. Mas, aparentemente, teve uma notícia essa semana que a Microsoft conseguiu arrumar os servidores. Eu testei ontem à noite e, realmente, a fila, assim, ainda existe, mas você demora, o quê? Uns 30 segundos, 40 segundos pra entrar, né? Então, parece que realmente eles resolveram. Mas a GeForce Now, não. A GeForce Now foi meio que um fracasso o lançamento, né? Não que o sistema não funcione. O sistema funciona, só que eles não deram conta da quantidade de acessos que tiveram, tá? E aí, eles fecharam o sistema. Você não consegue fazer o cadastro, você não conseguia jogar. Eu não sei, até a gravação desse vídeo, se eles já resolveram esse problema. Mas, de qualquer forma, eu já percebi, eu vi alguns vídeos comparativos e a GeForce Now, ela tem uma latência bem menor do que o xCloud e ela tem uma resolução bem maior do que o xCloud. Então, o xCloud, eu acho que ele tá rodando só em 720p, enquanto que o GeForce Now, ela consegue, né? Você consegue mudar as configurações, consegue colocar Ray Tracing, consegue colocar em 1080p, né? Que é o Full HD. Então, e tá bem mais bonito mesmo. Eu vi um comparativo e ficou bem legal. Eu espero que eles arrumem logo pra gente poder testar essa ferramenta. Mas lembrando, GeForce Now tem um catálogo free, mas é bem limitado. Se você assinar o catálogo, você tem prioridade na fila, porém, você tem que comprar o jogo. Então, se você não tem jogo na Steam, se você não tem onde pegar o jogo, você vai ter que comprar. Então, você vai ter que pagar a assinatura pra poder jogar num computador potente, vamos dizer assim, só que em nuvem, né? Então, é legal. A outra novidade é a respeito dos SSDs do PlayStation 5, né? Então, eu tava dando uma olhada e eu percebi em alguns sites como a Amazon, que o SSDs, né? Tem uma marca XPG, que é uma marca boa, tá? De SSDs que são compatíveis com o PlayStation 5, que tem que ter aquela taxa de leitura acima de 6.500, 7.000 megas por segundo, né? E eles já estão custando aí cerca de 159 dólares, o de 1 tera. Então, é aquele negócio, né? Oferta e demanda. Então, eu acho que com o momento da procura, assim como aconteceu com o Nintendo Switch, né? Que você lembra que tinha um cartãozinho de memória? O Switch vendeu muito. Aqueles cartões foram muito vendidos, né? E hoje em dia, ele é muito barato. Mas quando também começou antigamente, o cartão de memória de 1 tera era caríssimo, né? E hoje em dia ele tá bem mais barato. Então, pra você que tá esperando a expansão, eu vou esperar tal preço que eu posso pagar, né? Que geralmente é 10 dólares. Se isso custar 10 dólares, 1 tera, eu compro. Senão, eu vou apagando o jogo mesmo e tá tudo certo. Então, essas eram as notícias da semana, né? Eu quero agradecer quem ficou até o final. E sempre lembrando, né? De seguir a página, o canal. Aliás, segue lá o canal, dá um like, né? Curte. Dá like e curte é a mesma coisa, mas ok. Não deixa de apoiar a gente, né? Porque a gente tá fazendo esse projeto, realmente, pra quem gosta da Playstation, tem foco na Playstation, só que a gente não é cego. A gente sabe dos erros aí da Sony. E a gente vai comentar dele, se necessário, em algum vídeo, tá bom? Então, é isso. Até o próximo. Tchau. Tchau.